O Sara Ai, chegou Sara não vai viver desse jeito, tem quem aguente não A ração do meu filho Olha a ração do meu filho Olha, sabe de vocês, sabe que esse gato tá saindo muito caro Como é que ele tava comendo a ração? Eu já achava cara a ração que ele comia Partiu com a ração mais cara ainda E o pior, o cara falou que essa aqui é uma das melhores rações para animar O gato que comeu se vicia Pô, seu filho Meu filho merecia o melhor mesmo 170 reais Para um gato comer, sabe? Pelo amor de Deus, é demais A outra que ele comia até que era barato Agora essa daqui é exagero, sabe? Não tem condição não Você consegue ficar comendo feijão, por exemplo Direto Um feijão só Direto Cara, mas ele não come outra coisa a não ser ração Sabe? Do que é que eu faço o que? Toma também o leite Quando for amanhã o rapaz vai vir entregar Ainda tem isso Já não abaixa Já não abaixa Uma saca de ração De 170 Aí então ainda Vem botar leite por mês Quantas garrafas de leite não sai para nós? Para o gato Pelo amor de Deus, sabe? Deixa ele tá aqui A gente já tá saindo mais caro Porque Pega esse dinheiro e veste no outro Bota numa conta de 170 por mês Quanto fosse por um ano Quanto é que não sairia, sabe? Não sairia pra conto nenhum Porque ele tá sendo usado por uma coisa que é de serventia Que é pra cuidar do meu filho E ele merece ser o melhor mesmo O melhor que tiver Que é pra cuidar do meu filho Que é pra cuidar do meu filho E aí